Passeio no Zoológico de Curitiba Vá preparado para andar Leve água e protetor solar Não esquece de usar roupas e calçados confortáveis Tem muitos animais lindos De diversas espécies Essa é a estátua em homenagem A pandinha que viveu 33 anos, a girafa mais velha do Brasil Já conhecia o Zoológico De Curitiba Se gostou deixa seu joinha E se inscreva no canal